Fala pessoal, chegando para trazer mais um guia para vocês. Hoje vamos falar da Copa Rio 2023. Você vai saber aqui todos os clubes que vão jogar a competição, vai conhecer os estádios de mando de campo das equipes, regulamento, confrontos da primeira fase, emparelhamento, premiação e muito mais. Se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal que aqui a gente traz os guias das principais competições de futebol do Brasil e do mundo. E o que eu peço com carinho para vocês é o like. Ele é muito importante para a gente e é através dele que a plataforma encaminha o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Bora deixar de conversa e falar da Copa Rio 2023. Solta a vinheta! A bola já está rolando para a Copa Rio 2023. É um torneio de futebol organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FED. O torneio será disputado entre os dias 16 de agosto e 18 de outubro de 2023. O vencedor do torneio terá direito a escolher uma vaga entre a Copa do Brasil 2024 e o Campeonato Brasileiro da Série D também de 2024. Já o vice-campeão fica com a vaga que não foi escolhida pelo campeão. A competição vai ter ao todo 24 equipes e vai ser dividida em 5 fases. Todas essas fases serão disputadas em caráter eliminatório o nosso famoso mata-mata, com partidas de ida e volta. A primeira fase será disputada por 8 equipes da Série A2, 4 equipes da Série B1 e 4 equipes da Série B2. Já na segunda fase, entram as equipes da Série A, as quais foram sorteadas em 8 confrontos contra os vencedores da primeira fase. A partir das oitavas, não há mais sorteio de confrontos e o chaveamento desse já estará definido até a final. Da primeira fase até as quartas de finais, o mando de campo da primeira partida será da equipe de categoria inferior de Série inferior ao adversário, sendo que nas quartas é possível ser feito um sorteio caso o confronto seja entre equipes da mesma divisão do Campeonato Carioca. Já na semifinal e na final, a ordem dos mandos de campo é definida por sorteio. Em todas as fases, caso haja empate na soma dos resultados no agregado das partidas, o confronto será decidido em cobranças de tiro livre da marca de pênalti. O campeão do torneio vai escolher uma vaga ou na Copa do Brasil 2024 ou no Campeonato Brasileiro da Série D. O vice-campeão vai ficar com a vaga rejeitada. A transmissão da competição vai ficar a cargo dos serviços de streaming da federação e também dos seus parceiros. Vamos trazer agora as equipes, estádios de mando e também os confrontos da primeira fase e também já o emparelhamento da segunda fase da competição. Na primeira fase, teremos a equipe do Duque de Caxias, que é da cidade de Duque de Caxias, jogando contra a equipe do Macaé. Duque, que vai mandar a sua partida, já mandou na verdade, no estádio de Los Larios e o Macaé joga o segundo jogo no estádio Moacizão, na sua cidade, em Macaé. Teremos também um confronto entre Araruama e a equipe do Sampaio Corrêa. Ambos os jogos serão disputados no estádio Lourival Gomes. Teremos a equipe do Serrano, que é de Petrópolis, enfrentando o Arte Sul. Serrano, que manda o seu jogo no estádio Atilho Marrote e o Arte Sul vai jogar no estádio Nivaldo Pereira, na Baixada Fluminense. Teremos também mais um confronto, que será entre Pérolas Negras e a equipe do Gonçalense. Pérolas Negras, que manda o seu jogo no estádio do Trabalhador, em Resende, na sua cidade, e o Gonçalense vai jogar no estádio Atilho Marrote. Teremos também a equipe do Rio de Janeiro, enfrentando o Friburguense. Rio de Janeiro vai jogar no estádio Joaquim Flores o seu jogo, e o Friburguense vai jogar em Nova Friburgo, no estádio Nivaldo Pereira. E o Friburguense vai jogar em Nova Friburguense. Teremos o Belford Roxo contra a equipe do América. O Belford Roxo mandou seu jogo no estádio Nélio Gomes, e o América tem o seu estádio Giolite Coutinho, que vai mandar suas partidas na competição, na sua casa. Teremos também a equipe do Goitacaz, que é de campo dos Goitacazes, enfrentando o Olaria. O Goitacaz, que tem seu estádio Arizão, mandou sua partida como mandante lá, e o Olaria ainda está definindo seu mando. O estádio do Olaria é a Rua Bariri, resta saber se vai ter condições de definir a partida lá. E para finalizar as equipes da primeira fase, e também os confrontos, teremos Barra da Tijuca contra o Americano de Campos. Barra da Tijuca vai mandar seu jogo, mandou seu jogo na verdade, em Moça Bonita, e o Americano vai utilizar o estádio Ferreirão, que fica em Cardoso Moreira. Os oito vencedores dos confrontos vão enfrentar oito equipes, que já entram na segunda fase, também em confrontos eliminatórios de mata-mata. Vão entrar, já na segunda fase, a equipe do Bangu, que vai jogar em Moça Bonita, o segundo jogo, decide em casa, e vai enfrentar o vencedor de Duque de Caxias, em Macaé. Estaremos também, entrando na segunda fase, a equipe da Portuguesa da Ilha do Governador. O seu estádio é o Luso Brasileiro, e vai decidir em casa o confronto contra o vencedor de Araruama e Sampaio Corrêa. Teremos também a equipe do Boa Vista, e vai decidir em casa no estádio Elci Rezende, em Macaxá, contra o vencedor de Serrano e Artissu, seu confronto da segunda fase. Teremos também, na segunda fase, a equipe do Volta Redonda, e seu estádio El Raulino de Oliveira, que será o palco do segundo jogo da segunda fase, entre Volta Redonda e o vencedor de Pérolas Negras e Gonçalense. Teremos também, na segunda fase, a equipe do Madureira, e seu estádio é Conselheiro Galvão, que será o palco do segundo jogo, entre Madureira e o vencedor de Rio de Janeiro e Friburguense. Teremos também, entrando na segunda fase, a equipe do Rezende, que joga no estádio do Trabalhador, e vai enfrentar Belfort Rocha América, na segunda fase da competição. Outra equipe que entra na segunda fase, é a equipe do Aldax, que vai enfrentar o vencedor de Goitacás, contra a equipe do Olaria. Aldax tem em Angra dos Reis o seu mando, e resta saber se vai ter condições do estádio para receber a partida. Para finalizar as equipes da competição, e também os confrontos da segunda fase, teremos o Nova Iguaçu, que entra também já na segunda fase. Seu estádio é o Laranjão, e vai enfrentar o vencedor de Barra da Tijuca, e a equipe do Americano. Agora com vocês, deixa aí nos comentários a sua opinião, fala pra gente quem será o grande vencedor da Taça Rio, quem são as equipes que vão ganhar as vagas tanto na Copa do Brasil, como também no Campeonato Brasileiro da Série D. Podemos ter aí equipes de divisões bem inferiores, jogando uma competição nacional, representando o Rio de Janeiro já na próxima temporada, em 2024. Faça suas apostas, interaja aí com a gente, e deixe a sua opinião. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, também não esquece o like, ele é muito importante, e é através dele que a plataforma encaminha o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, para pessoas que gostam do tema. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Um abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri